E quando a gente diz está tudo liberado, é que significa você pode fazer tudo, portanto você acaba não fazendo nada. Eu não tenho dúvida que o desejo sexual da mulher agora está oficialmente liberado. Significa o que? Ela pode transar com quem ela quer. É isso que quer dizer o desejo sexual da mulher estar liberado. A questão é que isso não necessariamente acontece. O que está acontecendo é que muitas estão acabando querendo transar com quem ela quer, mas esse que ela quer não quer transar com ela. Por quê? Porque os homens acham que vai ser um investimento ruim. Então, Pondé, quer dizer que homens e mulheres não só estão transando menos, como existe entre eles um ambiente de desconfiança generalizada, é isso? Com certeza.